Pessoal, tô trazendo o passo a passo dessa camisa aqui, ó, regata. Aqui tem duas pontos diferentes, mas o modo de fazer é o mesmo. Essa aqui em rosa, ela é tamanho M. É que o manequim é um pouco menor, por isso que tá assim, um pouco folgada. E essa aqui é um G. Olha só. Então, tô trazendo o passo a passo, o ponto é diferente, mas o modo de fazer é o mesmo, tá bom? Então, desculpa o barulho aí, e vamos lá pro passo a passo da camiseta regata. Pessoal, pra iniciar a camisa, eu tô usando a agulha número 1.75 e vou usar a linha Anne. Essa é a cor Hortência, é um azul bem clarinho. Então, pra iniciar, como é um tamanho G, esse que eu tô fazendo, eu preciso de uma correntinha de 1 metro. Eu até já adiantei, olha só, fiz uma correntinha de 1 metro. Porque eu já faço frente e verso. Por isso que tem tamanho M, 1 metro de correntinha. Feita a correntinha, eu vou fechar ela em círculo. Então, eu venho aqui, vou juntar ponta com ponta. Tô arrumando pra não ficar torcida. Ó, venho aqui na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Assim. Ó, ela fica circular. A partir daqui, eu vou subir três correntinhas e vou seguir trabalhando, pulando um. Então, ó, três correntinhas vai representar um ponto alto. Mais uma correntinha, vou pular uma correntinha de base e vou na próxima. E sigo uma correntinha, pulo uma correntinha de base e vou na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, sempre pulando uma correntinha de base. Ela vai ficar assim. Eu chamo esse ponto de ponto palito no crochê. É, a pessoa que encomendou pediu que fosse toda nesse ponto. Então, eu vou seguir, ó. Dá toda a volta trabalhando. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Deixando um espaço na correntinha de base. Olha, vou focar bem aqui. Vou dar toda a volta assim. Uma correntinha e pula uma correntinha. Essa é a nossa primeira carreira. Eu vou dar toda a volta dessa forma. Já volto com vocês. Dei toda a volta aqui. Olha só. Como que ficou? Ainda não fechei a carreira, tá vendo? Dei toda a volta com esse ponto. Aqui eu já fiz uma correntinha de separação, ó. Dá certinho. E eu venho aqui na altura da terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Ó, fechei a carreira. Tô deixando aqui que é pra vocês saberem onde que é o meu início e o final. Vou seguir trabalhando assim. Toda vez que eu chegar aqui e fechar com ponto baixíssimo, eu tenho que fazer três correntinhas, mais uma. Porque eu vou seguir trabalhando agora ponto alto em cima de ponto alto, mas continua com uma correntinha de separação. Então, por isso que a gente inicia com quatro correntinhas. Porque três era o ponto alto e uma de separação. E assim eu vou dar toda a volta e vou seguir trabalhando dessa forma. Quem tiver fazendo de listra, faz a cada cinco carreiras, se você quiser mais larga ou mais as listras mais estreitas. Essa aqui é uma encomenda, a pessoa pediu de uma cor apenas. Então, eu vou seguir trabalhando esse ponto até atingir a altura da minha cava. Ó, uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E vou seguir trabalhando até a altura da cava e volto com vocês. Ó. Pessoal, voltando aqui, ó. Trabalhei por cinquenta carreiras, daquele modo que eu iniciei aqui com vocês. Dei uma adiantada boa aqui, ó. Trabalhei cinquenta carreiras, tá? Que agora já é a altura da minha de iniciar a cava. Então, tá aqui, ó. Cinquenta carreiras, todas no mesmo ponto, sem aumento nenhum, tá? Já adiantei também, contei meus pontos aqui do início. Dividi, ó. Já coloquei um marcador aqui e o outro aqui, onde eu tô dividindo frente e as costas. Ó, vocês vão contar quantos pontos deu, né, de vocês. E põe metade e metade certinho, põe o marcador aqui pra gente iniciar a cava. Então, eu vou iniciar aqui a primeira carreira de cava com vocês. Ó, deixei o meu marcador, um quadrinho antes daqui do ponto, ó. Só pra mim ter uma noção do início. A gente vai fazer agora a parte das costas e vai iniciar a cava. Pra começar diminuindo aqui a nossa cava, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. A gente tava iniciando a carreira sempre com quatro, eu vou fazer três. E vou vir aqui, ó, em cima do ponto. E vou seguir trabalhando da mesma forma. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Vou trabalhando assim até o outro lado. Onde eu vou começar também a diminuir. Então, já dá pra perceber que aqui já fica meio puxadinho, ó, porque diminuiu uma correntinha. Então, primeira carreira do início da cava. Eu vou adiantando agora, trabalhando o ponto normalmente, até chegar lá do outro lado. Cheguei do outro lado aqui, ó, tá meu outro marcador, olha. Meu último ponto aqui, eu não faço a correntinha, porque eu tenho que diminuir igual o meu início. Então, eu fiz o alto daqui mesmo, sem correntinha nenhuma, porque aqui todos têm uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer um alto aqui, ó, nesse meu último aqui. Ó, então, ele já fica assim, bem juntinho. Vou virar meu trabalho, vamos pra segunda carreira. Agora, a gente vai trabalhar só carreira de vai e vem, que é a parte das costas. Vai trabalhar só a parte das costas. Três correntinhas novamente. Esse primeiro aqui, ó, ele fica sendo já esse ponto aqui, quando a gente fecha junto, ele fica sendo um ponto só. Então, eu faço três correntinhas e venho aqui, ó, não nesse, tá? Nesse aqui, ó. E sigo com uma correntinha, um alto, uma correntinha alto até o outro lado novamente, onde eu deixo de fazer o último e volto pra mostrar pra vocês. Pra gente mostrar como que vai diminuir novamente do outro lado. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, já vai, ela já vai entrando aqui, ó, a cava, ó, já vai estar sendo formada. Então, agora, eu vou trabalhar, quando eu estiver chegando novamente aqui, aí eu mostro como que eu fecho novamente aqui a carreira. Segunda carreira de capa. Sigo trabalhando normalmente até o outro lado. Cheguei do outro lado novamente, olha, eu faço só até antes desse aqui, ó. Esse aqui seria o meu último, eu faço até aqui. E daqui, eu finalizo a carreira sem correntinhas, tá? Não faz a correntinha de separação. E eu venho aqui, ou em cima do ponto, ou aqui mesmo, ó, e faço um ponto alto. Ó, finalizei a segunda carreira diminuindo. De cava. Novamente, três correntinhas, viro o trabalho. E vou novamente, não faço nesse, tá? Só três correntinhas, não é quatro. Vem aqui, ó, desse ponto aqui. E olha só como que já tá a nossa terceira carreira de cava. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Você percebe que ela já vai entrando aqui, ó, diminuindo. Então, novamente, fez isso, sempre aqui, ó, três correntinhas, pula esse ponto, vai no próximo. Agora, eu sigo trabalhando novamente até o outro lado. Uma correntinha, um ponto alto, normalmente. Só vou trabalhar mudando aqui, onde eu tô diminuindo, abrindo a cava desse lado. E aqui, quando eu finalizo a carreira, também, né? Eu venho trabalhando até aqui. Ó, eu venho trabalhando até esse ponto aqui, e fecho com um ponto alto sem correntinha aqui. Vou dar uma adiantada, quando eu chegar aqui, novamente, eu volto com você. Então, iniciando nossa terceira carreira. Ó. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto